Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um ótimo domingo, domingo de muita paz, de muita alegria e muita harmonia entre família. Eu tenho uma palavra para o teu coração nessa manhã de domingo. Eu creio que vai chegar no endereço certo, na pessoa certa e na hora certa. Em Salmo, capítulo 107, versículo 29 até o 30, vai dizer assim, o 29. Faz cessar a tormenta e acalmar-se as ondas. Deus está dizendo, eu faço cessar a tormenta e faço acalmar as ondas. Eu não sei que situação você se encontra nessa manhã. Talvez você não dormiu essa noite, talvez você amanheceu o dia chorando, sem expectativa nenhuma de vida, achando que tudo acabou. Que é o fim de todas as coisas. Mas eu vim aqui te dizer que ainda não é o fim. Ainda há esperança para a tua vida, para a vida dos teus familiares. Não tem nada que Deus não possa cessar na minha e na sua vida. E Deus está dizendo aqui, é promessa de Deus na minha e na sua vida. Deus está dizendo, eu faz cessar a tormenta e acalmar-se as ondas. Quer dizer, por mais que as ondas venham tentando te sufocar, Deus está dizendo, eu faço cessar a tormenta e acalmar o mar. O mar pode estar bravo. Deus está dizendo, eu faço acalmar o mar. Porque eu sou terra amanaço. Eu posso, eu faço. Deus está dizendo, eu faço cessar a tormenta. Eu não sei o que é que está te atormentando aí. Te trazendo dor, trazendo sofrimento, te oprimindo, te abatendo. Mas eu vim aqui para te dizer que não tem opressão maligna. Que Deus não possa jogar por terra. Quando a gente serve a um Deus vivo e todo poderoso, pode vir a tormenta, pode vir a opressão. Deus joga tudo por terra. E traz um alívio para o nosso corpo e para a nossa alma. Derrama um refrigério sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Então aqui, Deus está falando aqui também, promessa de Deus. No 30. Então se alegra com a herança e Ele assim os leva ao ponto desejado. Quer dizer, Deus está dizendo, se alegra. Porque eu vou te levar ao ponto desejado. Deus está dizendo, eu vou realizar o desejo do teu coração. Porque o desejo que está no teu coração é o meu desejo. E Deus está aqui, está fazendo uma promessa no versículo 30. E Ele então se alegra com a banância. Deus está dizendo, está passando por escassez? Está passando no deserto? Dando glória a Deus? Está passando no deserto glorificando o nome dEle? Exaltando o nome dEle? Deus jamais vai te decepcionar. Deus jamais vai te deixar sozinha nessa guerra, nessa batalha. E Deus está dizendo, eu faço cessar a tormenta. Talvez é a escassez que está te tormentando. Talvez é o teu marido na cachaça, nas drogas, que está te atormentando. Talvez é o teu filho que está dando dor de cabeça. Às vezes dorme fora de casa. Você fica aí a noite todinha preocupada. Sem saber o que está acontecendo. Chorando, cálice baixa. Noite de sono, sem dormir. E Deus está dizendo, eu faço cessar a tormenta. Eu acalmo o vento. Eu acalmo a tempestade. Eu faço o mar se acalmar. E não tem nada que Deus não possa trabalhar. Deus liberta. Deus salva. Deus purifica. Deus santifica. Deus lavra. Deus muda a história. Deus muda a rota. Deus tira você de um lugar para o outro. Deus faz reboliço. Deus move céu e terra por amor a você. A você. E Deus sabe até onde você vai. Aguentar, suportar, sujeitar. Deus conhece as tuas guerras, tuas lutas, tuas batalhas. Deus conhece o teu dia a dia. Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo, chorando, cálice baixo, sem expectativa nenhuma de vida. Deus está vendo tudo. Os olhos de Deus não deixam passar nada. E Deus sabe que Satanás tem atormentado você. Em todas as áreas, em todos os sentidos. Deus é atormentado você, usado pessoas para atormentar. Atormentar tua mente. Trazendo problema. Trazendo luta. Trazendo guerra. E olha que você não vai atrás do problema. Mas tem pessoas que procuram o problema para você. E você procura sobressair do problema, mas infelizmente você tem que entrar no problema. O diabo tem se levantado com força. Para te afrigir, para te abater. Para te oprimir. Para deixar você para baixo, com autoestima lá embaixo, emocional, abalado. Nevos abalado. Porque querendo ou não, somos carne, a gente fica com nevos afro da pele. Querendo ou não, a gente fica calisbaixa. Triste. Indignada. Indignado. Revoltado. Por algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus vai fazer cessar essa tormenta. E vai acalmar essa tempestade. Não é essa luta, não é essa guerra, não é essa batalha que vai te deixar morrer no meio do caminho. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Ah Deus, eu vou morrer de infarte. Qualquer hora dessa eu vou infartar. Não profetize desgraça na sua vida. Não profetize que você vai morrer infartada. Porque é tudo que o adversário quer, é tudo que o diabo quer, que você morra infartada. Por conta de algumas pessoas, por conta de algum levante, por conta de alguma afronta. Aí, no teu trabalho, na tua casa, no meio da tua parentela, no teu bairro, na tua rua. Seja lá onde for. É isso que o diabo quer, que você morra. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você vença cada etapa. Que você vença cada luta, cada prova. Cada vento, cada tempestade. Cada mar que vier sobre você. Deus não tem prazer em ver os filhos deles sofrendo, não, gente. O diabo tem prazer de ver os filhos deles sofrendo, mas Deus não. Deus não tem esse prazer. Deus não tem esse prazer de ver os filhos deles sofrendo. E Deus está vendo tudo que você está enfrentando. Deus está vendo tudo que você está passando. E essa luta vai passar, gente. Essa luta vai passar, você pode ter certeza. O meu celular está descarregando, gente. Calma aí que eu vou pegar o carregador aqui dentro do meu quarto. Essa luta vai passar, você pode ter convicção e certeza. Vai passar. Vai passar. E do outro lado, gente. Vocês vão glorificar o nome de Deus. Você pode ter certeza que você vai glorificar. Você vai glorificar. Você vai glorificar o nome de Deus. Porque é tudo que o adversário quer. É que você não glorifique a ele. É que você não exalte o nome de Deus. O diabo, ele é sujo. Ele é sagaz. Ele é astúcio. Ele vai fazer de tudo pra você perder o foco e a direção. Pra você sair da rota. Pra você sair da porta. Pra você perder a bênção. Pra você se desesperar. E não é isso que Deus quer pra tua vida. Eu sei que não é fácil chegar aqui e dizer pra vocês isso. Mas eu vim aqui pra te dizer que é pra você acalmar. Acalme. Acalme. Respire fundo. Essas pessoas que estão te trazendo dor, sofrimento. Essas pessoas que estão te trazendo dor, sofrimento. Muitas vezes dúvidas no teu coração. Muitas vezes você fica desacreditada. No ser humano aqui na terra. Porque muitas vezes você olha pra um lado e olha pro outro. Você não vê saída. Você não vê solução. Você não vê resposta. Mas eu vim aqui pra te dizer que a solução e a resposta é Cristo. E ele vai te dar a resposta na hora certa. No momento certo. O diabo é sujo, é sagado. Ele vai colocar no teu coração, na tua mente, que você tá rejeitada. Que você tá abandonada. Que você tá excluída. Que ninguém liga pra você. Que ninguém se importa com você. Igreja, a Bíblia vai dizer que é cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento. Olha pra mim. É cumprimento da palavra de Deus. O amor de muito. Estão enfriando. É cumprimento. Tá se cumprindo. Hoje em dia a gente não vê mais ninguém com amor ao próximo não, gente. Hoje em dia você vê as pessoas querem furar o olho do outro. Puxando o tapete do outro. Denigriar a imagem do outro. Manchando o nome do outro. Inventando coisa com o nome do outro. O amor enfriou. As pessoas estão tomando empatia. Tomando raiva. Tomando ódio das pessoas. Sem as pessoas fazerem nada. Sabe o que é nada? Simplesmente por conta do brilho. Por conta da presença. Por conta do chamado. Por conta da promessa. Por conta daquilo que Deus preparou. Reservou pra mim e pra tua vida. E as pessoas querem a qualquer custo. Tirar aquilo que Deus determinou pra nossa história. Então ele vai fazer de tudo pra oprimir. Pra bater. Pra esculachar. Pra denigrir. Pra manchar o nome meu e seu. Pra poder você parar na caminhada. Onde eu vi uma pregação. Onde um rapaz ele pregava no tiktok. Lá na rede social. No pretinho. E ele dizia assim. O diabo não tá preocupado. Com a tua roupa. Com as tuas vestes. O diabo tá preocupado. É em ti atingir. Atingir o teu coração. Porque ele atingindo o teu coração. Ele atinge o teu corpo inteiro. Ele atinge o teu corpo. A tua alma. E teu espírito. Porque você vai ficar abatida. Você vai ficar com autoestímulo lá embaixo. Emocional na balada. E quem sabe uma depressão. Uma depressão. Quantas pessoas hoje se sentem rejeitadas. Se sentem excluídas. Se sentem abandonadas. Abandonadas. Rejeitadas. Excluídas. Pelos parentes. Pelos antequeridos. Excluídas. Abandonadas. Rejeitadas. Pelos esposos. Pelos esposos. Que faz de conta que você não existe. É frieza no casamento. Casamento que não tem mais amor. Veve por viver. Não tem mais beijo, abraço. Carinho, afeto. Um dorme de um lado. Outro dorme de outro. Um vira a cara pro outro. Ou então um dorme lá embaixo. Outro dorme lá em cima. Como se fosse dois irmãos. Como se fosse um parente. Como se fosse um estranho. Verbe dentro de casa. Como se fosse um estranho. O amor. O amor está enfriando. Entendeu? O amor está enfriando. Então nós temos que ter sabedoria. Prudência. Ter discernimento. Saber que é cumprimento da palavra de Deus. O amor estão se enfriando. É mãe que enfriou o amor pelos filhos. É filho que enfriou o amor pelos pais. É irmão que enfriou com os irmãos. Um para com o outro. Entendeu? Pra você tanto faz, tanto fez. Entendeu? Se você vê hoje, tudo bem. Se você também não vê um ano, dois anos. Tanto faz também, tanto fez. Pessoas que... Eu conheço pessoas que foram embora da Bahia pra outro canto. Não liga mais pra mãe, não liga mais pra pai, não liga mais pra irmão. Entendeu? Porque mudou de nível, mudou de... É... 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 Não procura nem saber se a família está bem. E Deus até permite essas pessoas crescerem, essas pessoas evoluírem, essas pessoas conquistarem. Pra ver se vai abandonar a família, a família próxima, sangue. Porque tem pessoas que abandonam o seu sangue, excluem. Ah, não quero conta. É... Pra mim tanto faz e tanto fez. E saiu o amor que enfriou. Você vê filho matando pai, pai matando filho, matando mãe. Né? É... Mulher grávida despreza o filho, dá o filho. É tanta desgraça que acontece na face da terra, sabe? É... É vizinho que toma ódio do vizinho sem fazer nada. Toma bronca, fica zambando, fica rindo, fica se escarecendo, deixando o diabo usar. Afrontando. Entendeu? Então, assim, o amor enfriou. O amor enfriou. Então, nós temos que se apegar mesmo em Deus. Se apegar mesmo em Deus. O mundo já desmaligna, não tá aí, ó. É... Vai chegar uma hora que o negócio vai ficar estreito. Né? A Bê vai dizer que... Os que ficar aqui... Vai viver uma vida de tormento. Porque Satanás, ele vai oprimir, ele vai abater. Entendeu? A Bê vai dizer que os que ficar... É... Aqui, pra Satanás matar... A morte... Vai fugir. A morte vai fugir. A pessoa vai viver atormentado. Entendeu? Atormentado. Então, nós... Quem partir hoje com Jesus, tá bom. E quem não partir, quem ficar aqui pra atormento? Vai ser atormentado por Satanás. Porque Satanás vai ser solto. Satanás vai ser solto. Tem uns demônios aí que vai ser solto. Que tá preso, mas vai ser solto. E vai procurar infernizar a vida de muita gente. Atormentar a vida das pessoas. Eu tô em cima da palavra. Foi falado sobre tormento. Né? Você vê... Que Satanás, né? Que é o chefão, tá? Lucifer. Ele usa a mente, o coração das pessoas. Pra endurecer o coração e a mente das pessoas. Pra as pessoas fazerem... É... É... Perversidade. Né? Perversidade e ruindade com as pessoas, com o ser humano aqui na Terra. São pessoas que dão legalidade, que dão entrada, que dão invasão, que dão liberdade. Ontem mesmo no Facebook tinha uma moça que ela falou assim pra mim assim. Pastora Rose, muitas vezes não é nem o diabo. É porque tá na carne. Tá na vida da pessoa. Tá na vida do ser humano mesmo. É... Tem pessoas que realmente... É... Parece que nasceu... Pra ruindade, pra maldade, pra perversidade. Tem pessoas que nasceu pra isso. Né? Tem criança que já nasce, já cresce, com maldade. Com maldade. Tem criança, eu já vi... Vou dar um exemplo. Quando meus filhos eram pequenos, o meu dois filhos que moram aqui, é... O de junto do mais velho não gostava do mais velho. E aí, por ele ser clarinho e o outro ser escurinho, aí chamava o outro de negão. O outro não gostava. Aí, brigava os dois. Quebrava o pau e dois. Caía na briga. E aí, o de junto do mais velho pegava, mordia meu filho. Mordia, mordia, mordia de dente. Deixava marca. Entendeu? Então, isso aí, já vem daqui, ó. Da carne do ser humano. Então, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. A gente não podemos deixar se levar por coisas carnais. Porque aí, vai semeando, vai crescendo aquela semente do mal. Entendeu? Vai crescendo aquela pessoa revoltado. Revoltado. Né? Revoltado. Por conta disso. Então, nós temos que ter muita prudência. Muito cuidado. Porque é uma raiz do mal mesmo. Da maldade. Da maldade. Tem pessoas que é maldoso. Tem pessoas que tem perversidade. Né? Tem ruidade no coração. Entendeu? Então, a gente temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Não deixar se levar pela fraqueza. Não deixar se levar pela carne. Porque nós somos carne. Somos sujeitos a entrar na carne. Somos sujeitos a... 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 A não aceitar certos tipos de coisas que vêm contra a gente. E a gente não podemos se irar. Se irar. Né? A gente tem que combater. Combater esse mal. Combater esse mal. Né? Vamos todos os dias matar um leão. Um leão. E não deixar Satanás nos dominar. Porque tem pessoas que deixam Satanás dominar. Já vem do ser humano mesmo. Né? A ruindade. A perversidade. Mas se você deixar se dominar. Mais ainda o diabo entra e faz a festa. Faz a festa mesmo. Amém? Vamos que vamos, gente. Curta, comenta, compartilha. E vamos pra mais vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau. E aí, vem.